Onde é que eu ponho isso? Põe no meu carro, Yara, por favor. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Graças a Deus, me estragou. Por que você não coloca aqui na parede do consultório? Isso faz parte da minha vida particular e não profissional, né? Mas também colocar na sua sala, em lugar de honra, é mesmo pra irritar uma recém-casada, né? O que você quer dizer com isso, Yara? Que é pra causar ciúmes mesmo, não é, Sheila? Você ia gostar se fosse com você? E eu posso saber o que a Paula, você ou qualquer pessoa tem a ver com o que eu penduro e eu deixo de pendurar na minha sala? Eu só falei porque você perguntou. Não, você falou porque você sempre ficou do lado da Paula. E você queria que eu ficasse do lado de quem? Do lado da amante? O que você está falando aí? Como é que era a sua relação com o Carlos? Era uma relação de amor. Claro. Tudo bem. Mas você era casada com ele? Você era a esposa dele? Não. Então você era o quê? Que dia, minha Nossa Senhora. Eu estava... O que aconteceu? Nada. Pode ser, eu não preciso mais de você. Tudo bem. Daniel, eu antecipei duas clientes suas de manhã pra hoje. A gente teve duas desistências. Eu mandei colocar as fichas em cima da sua mesa. Obrigadão, você é um anjo. Pode deixar. Eu mesmo levo. O que aconteceu? Acho que eu não estou mais agradando aqui. Do chefão à secretária, entende? Bobagem, Sheila. A mim você agrada em cheio. De cima, embaixo, em todos os sentidos. Ai, o dia que eu me encontrar com a Paula. Ai, Luan, mas esquece a Paula. E esqueça principalmente o Carlos. Pense em mim, vem cá. Ô, Daniel. Daniel. Para com isso, Daniel. Isso aqui é o nosso local de trabalho. O que você está pensando? Ah, não. Eu tenho horror a gente me espionando. Ai, não. Não, não. Você já pensou se alguém entra aqui, meu Deus do céu? O que vão pensar de mim? Vamos pensar que você está apaixonada por mim com essa carinha linda. Para, Daniel. Por favor. Vai lá pra sua sala. Vai que tem cliente te esperando. Eu tenho quatro clientes pra atender. E você está sujo de batom. Saiu? Saiu. Safado. Deixa eu ir lá. Posso fazer ele entrar o seu cliente? Pode, claro. Se preocupar com isso, pra quê? Essa gente é assim mesmo. Pra eles, todo mundo é empregado. Na hora de ir embora mesmo, mãe. Eu já fiquei mais do que podia. Eu falei desde o início. Nada de ilusão. Tá bom, pai. O senhor tem razão, como sempre. O meu lugar é o Rio mesmo, não aqui. Só tem que ter cuidado com o pai da Joyce. Tem que ter cuidado com a Joyce. Fique longe dela. Tem certeza que eu não vou incomodar? Não, querido. Se incômodo nenhum, a Ritinha está lá dentro. Senta aí onde você quiser. Ritinha! Pois é, eu combinei com a Joyce aqui, mas ela ainda não chegou. Tia Helena também não está aí. E eu fui fazer um teste hoje pra conseguir emprego. Teste pra conseguir emprego? Ah, eu não acredito nesse negócio de teste pra conseguir emprego, não, viu? Comigo é um negócio de olhar e topar ou não topar. Se o cara falar em teste, eu vou embora, eu não digo nem tchau. Engraçado. Minha mãe é que diz que hoje em dia tem teste até pra faxineira. Teve uma lá em casa que ela quase acabou com a prataria de tanto passar aquela esponja de... Ah, essa mulher é louca. Minha mãe, quando soube que ela se teve um ataque, mandou ela embora na mesma hora. Ih, Ritinha, tudo bem? Aham. Tô fazendo uma horinha aqui enquanto a Joyce não chega. Como é que vai de namoro? Hum, namoro é? Não, é brincadeira dela, pai. Eu não tenho nem namorado. Ah, mesmo? Achava que aquele garotão que estivesse contigo lá na pracinha fosse teu namorado. É meu amigo da escola. Aham. Você me acompanha numa cervejinha? Não, valeu, seu Xavier. Não precisa se incomodar, não. Não, imagina, é incômodo nenhum. Ou você pode preferir um cafezinho. A Ritinha acabou de passar um cafezinho. Olha aqui, vou te contar uma coisa aqui entre nós dois, viu? Com o cafezinho que ela faz, ela já podia até casar. Eu sirvo pra você. Tô zangada com você. Como é que você me entrega assim pro meu pai? Desculpa, eu não sabia que ele era bravo. Não, não é isso, ele não é bravo. É que se ele souber, vai pegar no meu pé e vai ficar me amolando o dia inteiro. Não, não é isso, ele não é bravo.